A busca com inteligência artificial pode quebrar a internet. Então, no final de outubro, a News Corp abriu um processo contra a Perplexity AI, um popular motor de busca com inteligência artificial. À primeira vista pode parecer algo banal, afinal, essa ação judicial junta-se a mais de duas dezenas de casos similares que buscam reconhecimento, consentimento ou compensação pelo uso de dados por devs de IA. No entanto, essa disputa em particular é diferente, podendo ser a mais significativa de todas. O que está em jogo aqui é o futuro da busca por inteligência artificial, ou seja, chatbots que resumem a informação na web, que é o que o Google está fazendo, é o que o ChatGPT está fazendo também. Se a crescente popularidade desses motores de respostas com inteligência artificial serve de indicador, eles podem substituir motores de buscas tradicionais, como já estão substituindo, na verdade, e aí que está o problema. Então, aqui eu achei interessante uma abordagem do texto que fala sobre... Tudo bem, os mercados, as coisas vão mudando e vão evoluindo, mas aqui ele traz um ponto que é interessante, que é essas buscas na internet com inteligência artificial pode quebrar um modelo de negócio e vários sites e várias pessoas que dependem desse modelo. Claro, no caso do Google, eu não sei o que... Porque o Google está fazendo isso também, né? Então, de certa forma, o Google também está contribuindo para que o seu principal modelo de negócio talvez não exista mais no futuro. Então, eu achei interessante essa análise, assim, tipo, das pessoas... E aí, de novo, né? O uso das pessoas também vai moldando como é que vão ser as coisas. Então, hoje as pessoas já estão fazendo isso. Ou buscando no TikTok, que aparentemente os jovens, de fato, fazem isso. A produção aqui faz. Esse dia procurou no TikTok, mandou um link. E meu filho faz isso também. Licença, eu vou me defender. E eu ainda te expliquei. Eu pesquisei o que eu queria te mandar no Google, e o primeiro link era do TikTok. O YouTube já caiu nas pesquisas também. Agora é só TikTok. Não me te fama. Mas, de fato, as pessoas estão usando para... Esses dias... E olha como as coisas vão sendo moldadas mesmo. Esse dia eu fui pesquisar alguma coisa e o meu instinto foi procurar no Instagram. O que eu tinha visto no Instagram. Mas isso tu não achou, né? Não, eu não fui, né? Não, porque se for procurar no Instagram, tu não vai achar. Não acha? Tu vai achar que vai pesquisar o que... Não tem texto, não tem link, não tem nada. Não acha? Mas, enfim, a abordagem aqui desse texto fala mais sobre isso, né? Tipo, pô, vamos... Como que vai daqui para frente, né? Esse modelo... Tanto o modelo de negócio de publicidade ou outras coisas. Eu achei... O que eu achei mais interessante nesse artigo é justamente aquele negócio que é... Tu tem a noção de que a gente não sabe. É tu olhar e dizer. Não sei. Acho que nem o Google sabe. Porque esse negócio que o Google está fazendo realmente prejudica, de certa forma, mina um pouco o trabalho deles mesmo. É o produto principal deles lá. E talvez seja só para ter algo para bater de frente com os outros e tal. Mas, há alguns anos atrás, e eu acho que a gente citou isso na Wiki, o pessoal do Google já tinha trazido que buscas, assim, com inteligência artificial, buscas de outras formas, eram o maior risco para o resultado de busca do Google. Desde lá, eles já vêm tentando, então, trabalhar, de certo, em alternativas. Não vão dar ponto sem nó. Alguma forma para monetizar em cima disso, eles vão, tá? Sim. Tu pagaria para ver os resultados de buscas usando IA? Para poupar... Pagaria para não ter esses resultados. Bom, rapaz, olha o Google, já fica a dica de negócio. Talvez seja, é isso que o Google está tentando. Você quer não ser atrapalhado, é que vem publicidade, né? É isso. Tu quer não ser atrapalhado para uma publicidade antes do vídeo legal que tu quer ver? Então, tu paga para não ver. Mais ou menos, se tu quer não ser atrapalhado pela IA, acharam mais maneiras para te atrapalhar, né? Mas, sim, realmente são coisas aí que vão mudar. Por um breve momento, eu achei que tu ia dizer que o mercado se adapta. Mas, tu não usou essa palavra. Tu mirou em palavras. O mercado se autorregula, né? É assim. Por um momento, eu achei que tu ia dizer isso. Semana passada teve que ter o corte comunista e nessa teve o chat sobre o neoliberal. O mercado se autorregula, é assim que as coisas funcionam, né? Mas a moral aqui é, a gente não sabe, então a gente vai acompanhar para descobrir. É realmente isso, sabe? Então... É... 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 Obrigado.